Um trabalho da Polícia Militar nesta última sexta-feira. Um pé de maconha e uma arma de fogo foram apreendidos durante esta operação e dois homens encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Alexandre Moreira, de 31 anos, vulgo Marreco, e Tiago da Silva, de 20 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira na cidade de Córrego Novo. Segundo informações da Polícia Militar, Marreco era foragido da cidade de Raul Soares e possuía um mandado de prisão em aberto por furto, roubo, receptação e corrupção de menores. Nós tivemos uma denúncia que esse indivíduo, vulgo Marreco, estaria foragido da justiça. De imediato fizemos uma operação na zona rural de Vista Alegre, onde com a participação de todos os militares de Pingo d'Água, Bom Jesus do Galho e Córrego Novo, nós conseguimos lograr êxito, empreendê-lo, juntamente com seu compasso, Tiago. Com Marreco foi encontrado esse pé de maconha, que havia sido plantado há cerca de 50 dias. Segundo o sargento Clodoaldo, realizar a apreensão de um pé de maconha não é comum na região. Durante a operação, a PM também apreendeu um capuz preto, possivelmente utilizado em prol da criminalidade, uma arma de fabricação caseira calibre .32 e .38 e ainda quatro cartuchos calibre .32, sendo três intactos e um picotado. Esses materiais estavam de posse de Tiago. Os autores não quiseram dar entrevista. A PM destacou ao jornalismo do Supercanal que os suspeitos não tentaram em nenhum momento fugir. Não porque o efetivo nosso era muito bom, nós estávamos um total de 11 militares e três viaturas PMs no local, apesar de ser um local de difícil acesso. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Galho, juntamente com os dois autores que foram detidos. O caso segue nas mãos da Polícia Civil. Nós vamos repassar o BO ao delegado, provavelmente o Marreco vai voltar para a cadeia e o outro pode ser autuado em flagrante pelo porte de arma.